Estas imagens mostram o flagrante de um furto de carne. O homem de 41 anos coloca a embalagem dentro da calça. Ao ser preso, o suspeito disse que furtou porque não tinha dinheiro. É o tipo de crime chamado de famélico. Ele é uma figura que não é prevista expressamente na lei, mas que pode ser conceituada como a subtração de bens de alimentação, medicamentos, itens de higiene, itens de sobrevivência em geral. Até março deste ano foram julgados 174 furtos no Fórum Criminal de Goiânia. Em 21% deles, os suspeitos alegaram que furtaram para matar a fome. Justificativa que aumentou durante a pandemia com o desemprego. Acho que a miserabilidade da nossa população nunca esteve tão evidente. Esses casos eram raros, eram as exceções. Hoje em dia eles fazem parte de um montante bem grande. Acontece também do suspeito furtar objetos que não são para comer, mas são de fácil alcance, por exemplo, desodorante, sabonete, vendem depois para comprar alimentos. São também considerados crimes insignificantes, praticados sem uso de violência. Embora não representem perigo, pessoas que cometem esses pequenos furtos geram prejuízos para comerciantes, que acionam a polícia. Uma vez registrada a queixa, vira um processo de custo altíssimo para o judiciário. É um prejuízo absurdo para o Estado. O Estado somos nós, nós que pagamos esse processo. Uma prisão de 30 dias equivale a 8 salários mínimos em média. Pode ser mais ou pode ser menos. Um processo iniciado no judiciário, até que chega uma sentença, o valor mínimo é 18 mil reais. A norma, que não é obrigatória, orienta juízes a absolverem crimes famélicos. Mas muitos não entendem assim. Com recursos da Defensoria Pública, é no Superior Tribunal de Justiça que esses processos vão parar. O STJ tem hoje 3.100 processos assim, aguardando decisão, abarrotando ainda mais o judiciário. Deveria ter sido resolvido anteriormente com uma tornozeleira, uma pena restritiva de direitos aplicada desde o primeiro instante.